E voltamos galera com mais um episódio de gato mano, mano olha essa cidade galera, olha essa cidade mano, que cidade foda mano, vamos printar na moral, vamos vir mais pra cá, nossa que cidade foda mano, vamos lá, aí foi, vai ser a thumb, cara, vamos continuar nossa gameplay aqui no centro da cidade em busca da Clementine Nanã, Nicocop, blá 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 blá, trabalhando com lixo Opa, então tem um endereço no verso, primeiro é uma rua, depois é um andar, depois é um número, beleza, se a gente conseguir descobrir pelo menos um dos três a gente consegue achar Tá bom, eles falam a mesma coisa porque é isso né Uma caixa, vamos entrar na caixa, não, a gente entrou na caixa mano, coisa de gato mesmo né O cara não quer falar comigo, blazer, filho da puta Ninguém quer falar comigo Nossa, tem loja de roupa, nossa mano, é o Rio de Janeiro isso aqui, tá, vamos olhar aqui a Vamos olhar aqui, vamos examinar O primeiro é a rua né, que é azul Nossa, o verde seria o andar E o vermelho o número, nossa, não tenho a mínima ideia Foda-se, a gente vai se guiando aos poucos E aí segurança? Ah, todo mundo tá procurando ela, beleza, então ninguém vai me falar onde a Clementine tá mesmo não Todo mundo tá procurando ela, ninguém vai me falar nada Ah, o velho tá parado aqui mano, vou entrar aqui Tem um código pra gente digitar Será que o código é esse aqui? Tá aqui na tradução 2, 4, 5, 8 Não, não é não Será que é, não, não é relógio Não é Não é isso não Ah, eu coloquei errado o código Não, coloquei certo Provavelmente É, ele não acorda o cara É, o cara vendeu bateria ruim pro cara E não quer despertar, mano Já dá uma puta Bom, eu acho que o código era aquele, não Não sei por que que não abriu ali Talvez eu tenha colocado o código errado Percebi Ah, eu coloquei certo Foda-se Bora daqui, não vou ficar aqui não Olha só Olha só que beco escuro, mano Que traquinho é esse beco aqui Tem uma pizzaria aqui Mas o robô não come pizza, porra E aí, meu bom Ah, ele tem um amigo na cidade Olha, uma latinha Ah, a gente não vai conseguir pegar a latinha Droga E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, até tomar uma chave de fenda no joelho Caralho, referência a Skyrim Ai, ai Não sei se essa referência tem o mesmo significado Opa, parece que é pra cá, né? O lugar que eu tenho que ir Beleza, ela... Tá, Clementine é pio por aqui, provavelmente Cara, que lugar é esse, mano? Cara, eu gosto dos cenários do jogo e tudo mais Mas parece um walking simulator, né? Tipo assim, você não tem nada pra fazer Ah, gato, tu jogou a bola pro lado errado, tu é muito burro Tipo, é legal você vir aqui, explorar É, Clementine vive na residência Que é o lugar que a gente vai Vamos ligar uma música Vamos vazar Liga a música e sai correndo Nossa, mano, eu não tinha vindo no centro da cidade Cara, eu vou direto na Clementine, mano Chega um certo momento que a exploração do jogo não tem sentido, né? Só se você realmente quiser... Eita porra, quebrei as coisas Eita porra Subi aqui sem querer Tá, beleza O lugar que o cara gostava de ir Começa com M Não, eu vou ter que explorar, mano Pera aí Agora... Caralho, desce, gato Filha da puta Ele não quer descer Aí, desceu Eu vou ter que explorar o lugar agora Eu não vou poder só ir embora, não O lugar que ele gostava de ir Começava com M, né? Mas como é que eu vou saber o que é uma letra M? Tem que chegar perto do letreiro de cada um Pro robô me falar o que é Nada aqui, nada, nada Aqui é uma loja de roupa Não é aqui que o cara vinha, provavelmente Será que é uma coisa atrás do balcão? Nada Olha o robô botando roupa Que isso? Não, tem que transferir o item aqui Eu não tenho item pra usar uma fita, talvez Nossa, tem muita coisa pra fazer nesse lugar Só vazar Cadê o reflexo do gato, mano? Ih, não fizeram reflexo do gato Aí, ó Não fizeram reflexo do gato, tá vendo? Bom Eu vou direto na Clementine Sinceramente Eu não vou ir nessa loja desse Que esse robô gostava Que o robôzinho gostava, não Começa com M Sei lá Bora Aqui a gente já entrou Qual que é o símbolo que tá atrás da foto? Vou olhar aqui É o da frente ali Vamos pra cá Chegamos aqui Residência É onde as pessoas moram GG Ei, idiota Também estamos te vendo Caramba Pegar fita cassete Ah, ele quer que eu destruí as câmeras de segurança Eles não gostam de ser vigiados Tá bom Como eu vou destruir essas câmeras pra ajudar meus amiguinhos? O gato vândalo O gato é bem isso mesmo, né? O gato só destrói as coisas Já tem uma câmera ali Tem outra ali Tem outra lá em cima Ahm Como que eu vou subir aqui? Subir aqui não dá Essa distância aqui Opa, dá sim É, mas dá Dá ou não dá? Aí daqui eu vou pra onde? Não dá pra subir Não dá Você sobe até aqui só Tá, vamos ter que achar um outro caminho Pra destruir as câmeras Vândalo O gato vandalizador Vamos lá Ele vai me dar uma fita Eu vou poder usar essa fita Quem é? Essa é a Amy Winehouse? É a Link Cabelo igual da Amy Winehouse Vai quebrar Vai quebrar Aê Uma já foi Ops 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 Foi sem querer Ops Ops Ah, aqui é um andar Beleza Então a gente já tá no caminho certo Aê Quebramos outra câmera Ah, ficar vigiando o povo Caralho Deixa eles em paz Deixa os robôs em paz Pela paz Deixa os robôs em paz Aê Aê Mano Vambora Vamos pedir nossa recompensa Vamos já pedir e usar Né A fita Pra ver como é que é É a fita Ah lá Mano Os robôs tão dançando Ó A dança do robô Caralho Muito bem Achei que fosse conseguir Aqui pede sua recompensa Obrigado pela fita Irmão Seguinte Vambora Vamos na loja de De roupa É roupa, não é? Acho que é É loja de roupa Que a gente usa a fita Pra cá Provavelmente É aqui Lá atrás Eu não sei como que eu tô lembrando Mas beleza A favela é mais fácil de se perder Do que isso aqui Vamos lá Caralho Caralho Somzão Da porra O dono Vem de ligar Roubar a jaqueta Roubamos a jaqueta Caralho Mano Era pra isso Era pra roubar a jaqueta Caralho Mano Tudo isso é pra roubar a jaqueta Ih gato Filha da puta Mano Que gato safado Hein Ok O que a gente vai fazer com essa jaqueta A gente vai entregar pra alguém E aí minha tia Ok Então a gente paga alguém com jaqueta Em algum momento né Em alguma loja Em alguma loja O pagamento é jaqueta Uma loja de que é isso aqui Bom a gente desviou do caminho né Vamos voltar Aqui dentro talvez tem algum Alguém que precisa de jaqueta Eu acho que não Vamos ver Ah é um colete de fábrica Tá Isso é um colete de fábrica Então Alguém Pra entrar na fábrica Provavelmente você vai ter que usar esse colete Agora eu fiquei curioso mano Eu ia direto na mulher Mas a gente achou essa jaqueta Fez a Puzzle lá Ele andou Tá Vambora Vamos embora Vamos subir Vamos procurar a nossa Querida Clementine Vamos olhar aqui no verso da foto O que que o robôzinho fala Ah é três vermelhos É três verdes e Cinco vermelhos O que que o robôzinho fala aqui Sobre a jaqueta Ah beleza Obrigado Obrigado Vamos olhar as portas aqui Não Não é essa porta Pra esse lado aqui Talvez Não não é Tá É um andar Esse é o segundo andar São dois verdinhos Esse é o terceiro andar Então ela mora aqui E aí meu tio O cara não sabe O cara não sabe que eu sou um gato Não é aqui O nosso tem cinco pontinhos Não são três pontinhos Opa mas eu posso É aqui É aqui mano É a casa dela É a casa da Clementine Só quem jogou The Walking Dead manja Ué eu sou eu Porra Eu sou eu Eu sou o gato Enviou Novo recruta Ok Chegamos a Clementine E foi rapidinho Só chegou Olha Segredos Segredos Escondidos Ué Aqui é só um lugar Pra eu deitar Porra É só um lugarzinho Pra eu deitar Um lugarzinho Pra eu relaxar Beleza Vambora Bora gato Porra Time is money Nada Pesa Ok Chaves do metrô Bateria atômica Ok 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 Agora a gente tem que ir atrás desse cara Desse amigo dela Uma jaqueta Bomber e corrente Não Não vai usar PC não Não vai usar PC não Vai usar Não vai usar computador Vambora Bom galera Eu vou encerrar por aqui Próximo vídeo A gente vai atrás desse cara E entra na fábrica Beleza O que que tem aqui Pra gente explorar Nada Essa é a casa da Clementine A gente encontrou ela Pensei que a gente fosse encontrar o Lee Junto com ela Mas não encontramos Vamos simbora Já chegou a hora O vídeo acabou E eu não sei mais o que rimar Pra quem fica Minha pica E esse é o que ver Eu vou te fazer É E eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer Obrigado.